O Steam, o quão pouco se fala na mídia do Steam Eu sou capaz de gastar no Steam 100 euros Que eu não gasto nunca na televisão Ou nunca num jornal O jornal tem que... Vou dar um exemplo aqui muito claro A Wireless é uma revista incrível, certo? E eles tem um plano de subscrição, acho que estava a 10 dólares por ano Eu não sei se vale a pena Eu vejo valor nisso Mas só a ideia de receber revistas em casa Mesmo que digital, não faz o melhor sentido O Steam foi uma sacada genial do criador Por exemplo, um dos jogos mais aclamados da nossa geração Foi o Half-Life Não sei se você ouviu falar ou conhece Por que o Half-Life foi tão incrível? Porque foi o primeiro jogo que contou uma história incrível no shooter, certo? Antes a gente tinha Quakes e Dooms A gente simplesmente tinha ali Mata-Mata E vem o Half-Life e te emerge completamente dentro de um universo, certo? E foi a Steam que fazia jogos com essa... Depois fez outros jogos Mas sempre com essa pegada de muita qualidade E muita atenção aos jogadores E aí a Steam veio com uma ideia muito simples Vender jogos Não é porque os jogos começaram a virar um negócio E o criador, o Gabe, teve a ideia de pegar esses jogos e colocar dentro de uma comunidade Onde eu não só tinha os jogos Mas eu tinha comentários sobre esses jogos Eu tinha discussões sobre esses jogos E eu podia comprar itens desses jogos Tudo dentro de uma plataforma só E de repente ele monopolizou Hoje existem outras plataformas que acompanharam depois Mas ele monopolizou a venda de jogos Os jogos estavam ali E eu me sentia ali dentro de um espaço para jogar Ele cresceu debaixo do nariz de Playstation, de Nintendo E ninguém viu vindo Por que a Steam é tão importante? Porque ali, por exemplo, no verão Ele costuma fazer promoções E as pessoas gastam ali Milhões e milhões e milhões de euros ou dólares Com jogos E ali é um dos desenvolvedores pequenos A Steam, basicamente, é uma Apple Store De jogos dentro do computador Percebe? E qual que é a vantagem disso? A gente tem ali toda uma comunidade De pessoas da minha geração que conhecem A gente tem um canal Twitch que a gente conhece E que ninguém fala Não é? E isso está influenciando profundamente Há colegas E não é um, não é dois, não é três Há colegas que não dormem à noite Trabalham das nove Às seis, sete, oito Não dormem à noite Calculam muito bem ali Um espaço com a família, namorado e tudo E da meia-noite, as três estão jogando A minha geração cresceu jogando Percebe? E não é um jogo no sentido de brincadeira Não é ali o espaço onde eu desenvolvo O esporte está crescendo Debaixo do nariz de todo mundo E ninguém está levando a sério Percebe? São essas questões Que estão modificando o mercado E depois as pessoas querem entender Na sua geração No sentido de... Com modelos antigos E falham completamente Até mais Tchau E aí E aí E aí E aí